Uma ação coordenada pelo delegado Rômulo Vasconcelos, com o apoio do grupo de pronto-emprego, GPE, efetuaram a prisão do traficante Marcos da Conceição Silva, de 20 anos. A gente estava na iminência de chegar, a oportunidade de chegar ao carregamento dele. E esse carregamento chegou, e é isso, a polícia deu voz de prisão para ele após a apreensão da droga. Ele foi conduzido para a delegacia com todo o material apreendido e vai responder. Está sendo autuado, já foi autuado e a atuação vai ser encaminhada à justiça, que é o autoprisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O homem responderá pelo crime de tráfico de drogas. E segundo informações, há aproximadamente quatro meses ele estaria comercializando a droga. A comercialização da droga ocorria na casa do conduzido, no residencial São Pedro, onde a polícia civil encontrou 255 gramas de maconha, R$ 1.860,00 em espécie, balança de precisão e alguns papelotes já no ponto de venda. Essa droga chegou a ser dispensada por ele em cima do banheiro da área externa da casa, a gente conseguiu achar essa droga. O dinheiro também foi apreendido da casa, papel seda também foi apreendido da casa. Então, assim, droga em quantidades menores, um quarto de droga, várias quantidades menores. Marcos da Conceição foi preso em flagrante. O advogado do acusado conseguiu entrevista à imprensa, onde ele disse que entrará com um pedido de soltura junto à justiça, para que seu cliente responda pelo crime em liberdade. Ele ainda está aqui aguardando, foi flagranciado. O flagrante está sendo enviado agora para o judiciário, para análise do juiz. Estou entrando com um pedido de liberdade provisória. Caso a gente obtenha êxito, o juiz o colocará em liberdade logo de imediato. Caso o juiz assim não entenda e decrete a prisão preventiva, entraremos com um pedido de revogação de prisão. E, com certeza, obteremos a sua liberdade.